Olá! Começa agora o resumo das notícias nacionais. Os principais acontecimentos que marcaram o Brasil e o cenário político durante a semana, você vê agora, aqui, na TV Prefeito. A CPI da Covid ouviu nesta quinta-feira, dia 19, o sócio-presidente da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano. A Precisa atuou como intermediária entre o laboratório indiano Barat Biotec, fabricante da vacina Covaxin e o Ministério da Saúde. Antes do depoimento, a CPI aprovou as quebras de sigilos do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, e do advogado Frederico Assef, que defende a família Bolsonaro. Os parlamentares aprovaram mais de 100 requerimentos no início da reunião para conduzir os trabalhos finais da CPI. O Centro de Educação Profissional Técnico Maringá também teve o sigilo financeiro quebrado. O centro pertence a Ricardo Barros. Os senadores desconfiam que o parlamentar tenha recebido propina por meio do Instituto. Os senadores também quebraram o sigilo fiscal do blogueiro bolsonarista Alando Santos. O cantor Sérgio Reis e o deputado federal Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, foram alvos de operação da Polícia Federal, que cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Ao todo, 29 mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, e atendem ao pedido da Procuradoria-Geral da República, que apura manifestações contra as instituições e a democracia. O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta sexta-feira que pretende participar de protestos que estão sendo marcados para o dia 7 de setembro em Brasília e em São Paulo. Bolsonaro disse que pretende discursar, mas que não será uma palavra de ameaça a ninguém. Apoiadores do presidente estão convocando protestos para o Dia da Independência como forma de pressionar o STF e o Congresso. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que as manifestações serão uma fotografia para o mundo que as pessoas desejam. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para o dia 24 de agosto, às 10 da manhã, a sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o novo mandato de dois anos à frente do Ministério Público Federal. O relator será o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Caso o nome de Aras seja aprovado na CCJ, ele deve ser submetido ao Plenário do Senado, onde precisa ser aprovado por maioria simples, 41 senadores, em votação secreta. Se confirmado para o novo mandato, ele ficará no cargo até 2023. E esta foi mais uma edição do Resumo das Notícias Nacionais. Para saber mais informações, não deixe de acessar o nosso portal tvprefeito.com. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Transcrição e Legendas por QTSS Tchau.